A entrevista com o atacante Wellington Tanque, a primeira pergunta é do repórter Reginaldo Decares, da CMN. Você chegou no Botafogo em um momento difícil na competição, como foi para você superar tudo isso e ver o Botafogo livre do rebaixamento? Realmente, quando eu cheguei era um momento complicado para o Botafogo, mas felizmente a nossa equipe com o trabalho do grupo todo, depois dessa pandemia, a gente conseguiu ter bons resultados através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho dentro de campo. Então eu fico muito feliz com isso, a gente ter conseguido o nosso objetivo com todo o esforço do grupo, com toda a competência que demonstrou, essas partidas que foram essenciais para nós. Como está se sentindo marcando gols importantes para o Botafogo? E o que esses gols significam para você? Muito feliz, todo atacante é claro que é cobrado em qualquer clube que passa, e eu fico feliz por estar marcando gols e ajudando a minha equipe, mas isso é um fruto de todo elenco, não faço gol sozinho. Esses gols mostram que o trabalho vem dando certo, que a equipe vem ganhando em trozamento a cada jogo, então eu fico muito feliz por isso. Foram dois gols de cabeça, duas cobranças de falta do Matheus Anjos. É coincidência ou fruto do trabalho de vocês? Fruto do nosso trabalho, a gente vem treinando todos os dias, principalmente na bola aérea. O Matheus tem uma excelente cobrança, bate muito bem na bola, então isso facilita muito, não só para mim, mas para os zagueiros também que vão para a área. Agora a pergunta é do Nando Medeiros, da Rede Fé. Parabéns pelos gols que ajudaram o Botafogo nessa pós-pandemia. A pergunta é, você que viveu a péssima campanha do Paulista pré-pandemia e agora participa deste momento infinitamente melhor, consegue explicar se foi só a chegada do Claudinei ou o que mais aconteceu para tudo melhorar no Botafogo? Eu acho que o conjunto todo, a chegada do Claudinei ajudou muito a organizar a nossa equipe, mas também eu acho que foi o tempo que a gente teve. No início a gente levou em consideração, a gente observou muito os nossos erros que nós tivemos, a antecedência da pandemia, nós olhamos os nossos erros, o que a gente estava devendo, o que a gente precisava fazer para melhorar. Eu acho que depois disso a equipe cresceu muito, evoluiu muito. Claro que falta muito para a gente chegar no nosso melhor nível ainda, mas com esses jogos, com as vitórias que a gente vem conquistando, eu acho que isso vai ajudar muito no decorrer do Campeonato Brasileiro. Agora a pergunta é do Igor, do Jornal Cidade. O time chegou desacreditado para o jogo contra o Novo Horizontino e venceu desempenhando um bom futebol. Agora apenas uma partida separa a equipe da final. Qual fator você atreva a sua evolução dentro de campo? Acho que o trabalho, a disposição de todo mundo, o empenho, todo mundo com vontade de crescer. Então eu acho que também tem que valorizar o trabalho da comissão técnica, mas com certeza a força de vontade isso ajudou muito. A equipe ter consciência de que a gente precisava melhorar como a gente precisa ainda. Mas isso tem sido bom. Eu acho que o fator principal mesmo é a questão de entrosamento. Todo mundo reconhecer o que precisa ser feito, a humildade e o entrosamento vai melhorando a cada dia. Eu acho que isso é muito importante no futebol. Tem entrosamento na equipe e isso facilita muito dentro de campo. O time vai para o segundo duelo contra o Bragantin em menos de uma semana. O que pode ser feito de diferente para dessa vez a equipe sair com a vitória? Acho que no primeiro jogo a gente entrou com a pressão de ser rebaixado. Isso com certeza dificultou um pouquinho. Mas agora eu acredito que a equipe vai entrar muito mais solta. Vai ter mais tranquilidade, mais confiança para essa partida. Então tenho 100% de certeza que a equipe vai desempenhar um melhor futebol do que a do primeiro partido. Agora a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Os dois gols que você fez foram de cabeça e com cruzamentos feitos pelo Matheus Anjos. Marcar gols de cabeça é uma especialidade sua? E qual a importância da participação do Matheus Anjos nesse lance? Sim, durante a minha carreira toda a maioria dos meus gols foram feitos através do jogo aéreo. É uma característica muito forte minha. E como eu disse, a importância do Matheus é essencial. É o nosso jogador da bola parada. Facilita muito. Como bate muito bem na bola, isso nos dá tranquilidade. A gente já sabe que é uma grande chance de fazer gol. Então a gente procura aproveitar isso nos treinamentos para que chegue no jogo e facilite. Eu tenho aqui mais uma pergunta do duelo contra o Bragantino. Pergunta do Luiz Augusto. Na semana passada o Botafogo foi facilmente dominado pelo Bragantino. O que o time tem que fazer de diferente agora para conseguir chegar à final do troféu interior? Bom, eu acho que a nossa disposição dentro de campo foi muito boa. O que a gente tem que fazer de diferente agora é poder jogar realmente futebol. Eu acho que isso a gente vai conseguir fazer pelo fato de todo o peso ter saído das nossas costas. Como a gente conseguiu permanecer na primeira divisão. Então eu acredito que esse peso sair vai facilitar muito para que a gente possa fazer um jogo completamente diferente. Nós tivemos momentos em que a gente colocou a bola no chão, tocou muito bem a bola. Isso mostrou que a gente tem condições de fazer um jogo de igual para igual. Então eu acredito que esse jogo vai ser completamente diferente do primeiro. Agora a pergunta do Geraldo Neto, da IPTV, também sobre o jogo contra o Bragantino. É a chance que os jogadores, vocês do elenco do Botafogo, queriam para fazer um bom jogo e provar que o time é realmente competitivo? Com certeza, né? Nós sabemos que no Campeonato Brasileiro vão ser jogos assim. Então nada melhor do que a gente ter essa oportunidade novamente de poder mostrar que esse grupo é competente, que esse grupo tem condições de vencer essa partida e na sequência fazer um excelente Campeonato Brasileiro. Aqui a última pergunta agora. A dupla com o Matheus Anjos, pode dar alegria para o torcedor botafoguense durante esse restante de ano da Série B do Brasileiro? Eu acho que o grupo todo, mas também a dupla. A gente já vem criando um bom entrosamento, né? Não só na bola aérea, mas também no jogo coletivo, né? Eu já me entendo muito bem com ele. Sei como ele gosta de passar a bola, como ele gosta de receber. Então isso vai ajudar muito a nossa equipe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti